Mas ainda assim, meu caro, pode fazer, porque é uma democracia e é o seu direito escolher. Eu não, eu não acho você bandido por você apoiar o crime organizado, condenado e comprovado, como o Luiz Herbas Camacho, o chefe da maior organização criminosa da América Latina, nos atuais tempos, o Marcola, tá certo? Mas ainda assim, meu caro, pode fazer, porque é uma democracia e o seu direito é escolher. E não, eu não acho você bandido por apoiar o crime organizado. Se enxerga, você não é melhor do que ninguém e nem pior, apenas diferente, rica Perrone. Pessoal, fique à vontade. Maravilhoso, não tem nem muito o que comentar. Ele pensa praticamente igual a mim, velho. Pra mim, de verdade, mano, votar no PT, votar no Lula hoje, hoje eu vi um vídeo do Lula, um vídeo antigo de um cara, o cara era um faxineiro do aeroporto, o cara achou uma mala de dinheiro com 10 mil dólares, que na época era muito mais dinheiro, e o cara devolveu. Como não foi dado nenhum tipo de... Não, achou o dono, achou o dono. Recompensa. Mas isso, não foi dado nenhum tipo de recompensa. Perguntaram pra ele o que ele queria, ele falou, eu quero falar com o presidente. Na época o Lula era presidente. Eu quero falar com o presidente, quero conhecer o presidente. E cederam essa vontade do cara. Quando o Lula tava com o cara, falou assim, você achou a mala de dinheiro, né? Vem cá. O Lula falou isso, tá no vídeo. Se quiser eu mostro. Eu vi o vídeo. Ele falou assim, vem cá, você acha que você fez certo de devolver o dinheiro? O cara, fiz, lógico que fiz. O cara é orgulhoso. Olha a diferença. O cara é orgulhoso porque devolveu o dinheiro. O cara é patriota, tão patriota que quis conhecer o presidente da nação. Aí sabe o que o presidente da nação fala pro cara? Eu acho que você fez errado. Eu acho que quem acha o dinheiro é o dono do dinheiro. Quem perdeu, perdeu. Mas esse é o pensamento dele. Então assim, olha o pensamento do cara. E isso daí me representa que as pessoas que falam pra mim que não votam em Bolsonaro porque as falas dele não os representam. E as falas do Lula que são criminosas. São atitudes. Atitudes criminosas e comprovadas. E assim, só pra finalizar rapidinho, o que eu penso? Todas as pessoas que acusam o Bolsonaro são somente do que o Bolsonaro disse, o Bolsonaro falou, talvez vai acontecer isso, talvez vai acontecer uma violência política, talvez vai acontecer não sei o que, mas não tem nenhum fato comprovado. É tudo boato. É tudo boato. Então, agora o outro lado não. A gente tem fatos comprovados. Então pra mim, se você vota no PT, mano, desculpa, é falta de caráter mesmo, na minha opinião. Rodrigo? Sobre isso que você falou, eu vi um vídeo do Zema, que eu achei muito legal. Esse cara é fera, né? A menina está muito bem de governador. Eu acho que representa muito o que você falou aí agora. Uma jornalista, uma menina, perguntou pra ele lá. Cara, você não se preocupa de ameaça à democracia? Foi na CNN, né? Tudo que o Bolsonaro falou, vem falando ao longo do tempo, blá, blá, blá. E fez a pergunta pra ele. E eu achei a resposta dele incrível, porque ele falou assim, cara, ele falou? Falou, falou. Mas tudo ficou sempre na fala. Todos os atos dele sempre foram ao contrário. Ele falou, ele vira e mexe, atacou o STF, vira e mexe, atacou a, B ou C, mas em vias concretas, também foi atacado. Ele nunca saiu das quatro linhas. Ação e reação. Ele nunca saiu das quatro linhas. Cara, todo mundo sabe aqui que eu tenho lá minhas diferenças com o Bolsonaro, eu sempre falei pra todo mundo. mas ele ganhou muito ponto comigo, cara, porque ele, além da seriedade, que é o que todo mundo fala, ele... Eu acho que ele é coerente. Eu acho que até tem coisa que ele não é, mas ele tá enfrentando a bagaça de frente, sabe? Sim, ele tá em peito aberto, um cara tá enfrentando um sistema, mano. Rodrigo, você gosta de tomar remédio? Não. Quando você precisa, se faz necessário. Claro. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Rodrigo, ele é militar. Ele é o nosso tio, que chega... No churrasco. Exatamente, que chega no churrasco e faz a piadinha que, se você estiver solteiro, ele vai perguntar, e aí a namorada? Quando você namora, ele vai perguntar, e aí quando você vai casar? Quando você casa, ele vai perguntar, e aí quando você vai ter filho? É assim. Ele é bem chato. Mas ele é um cara, na minha opinião, ele é aquilo que ele demonstra. E outra coisa que ele ganhou ponto, já agora, depois da definição do segundo turno, cara, todo mundo em rede social, eu gosto muito de rede social, principalmente Twitter, eu acompanho... Eu tenho Twitter também. Twitter é uma... E todo mundo atacando questão de violação de voto, violação de voto, violação de voto. Ele não embarcou nessa. Não. E eu achei que ele tomou a decisão acertada. E no 7 de setembro do ano passado, todo mundo tava querendo que ele entrasse com as Forças Armadas no STF, todo mundo. E se ele falasse no 7 de setembro, eu tava lá, ele ia ser ovacionado. Muito pelo contrário, ele foi criticado por não ter feito isso. Mas no fundo, depois você pensa que, mano, ele é um jogo de xadrez. E ele é muito inteligente. Eu penso nisso. Ele é grosseiro? Beleza. Todos nessa mesa aqui são pais. Todos nós somos pais, certo? Sim. Vamos supor que na nossa família temos dois parentes. Um é um tio grosseirão que fala umas besteiras, fala uns palavrão, fala até umas coisas fora de hora. Mas é um cara confiável. O outro é um cara que é um bandido, que você sabe que é um bandido. E você precisa se ausentar, mas precisa deixar seu filho com um desses seus dois parentes. Com quem você vai deixar? É, a gente só sabe a resposta, né? Eu, eu... Essa eu não tinha ouvido ainda, mas é uma boa, hein? Muito gostosa. Não, eu penso assim, você... Eu deixaria meu filho com um pouco... A gente vai deixar com o tiozão que fala besteira, mas você confia nele. Porque eu acho que os valores que lhe ensinaram em meu filho... Não, Rodrigo, o cara é transparente, é isso que eu quero dizer. E tem outro detalhe também pra refletir, principalmente pra galera aí que tá indecisa. Pra galera que tá indecisa, né? E também se a gente conseguir reverter alguns votos. A gente tem que pensar o seguinte, eu sou dono de empresa, você é dono de empresa, você provavelmente deve ser também empreendedor. Alguém contrataria um ex-funcionário que te sacaneou, que te roubou? A gente tá... O Brasil não é para amadores, já diziam, né? O outro rapaz lá do Rio de Janeiro, me fugiu o nome dele agora. Porque é o seguinte, cara, é surreal você votar num cara que foi condenado, bicho. Foi preso a escadereiro. No jogão popular, o cara... E não é que ele cumpriu a sentença e foi liberto. Não é isso. O cara puxou... O brasileiro... O cara puxou cana, velho. Ele ficou 587 dias no cárcere, mano. E eu posso acrescentar aí, ô... Só pra concluir o raciocínio. O cara ficou 587 dias preso. Cara, como é que o Brasil vai... A gente vai ter um líder que tem lá na ficha criminal do cara, que o cara é... É ex-presidiário. E outra, eu entendo a galera da esquerda o seguinte, eu não quero votar num partido de direita. É justo. Mas por que essa febre no Lula, cara? Você tem a Simone Tebbit, você tem o Ciro... Mano, mas a galera entra numa brisa, cara, numa vibe estranha. Por quê? Principalmente a molecada, que são influenciáveis pelos artistas. Eu acho que o artista é importante, mas eu acho que tem que ter ética moral. Ah, eu também acho. É só isso. Você tem que ter ética moral. Nas suas atitudes, nas suas reflexões, no seu dia a dia, tanto no trabalho... Ou você tem ética, ou você não tem ética, cara. Ou, entendeu? Ou você tem moral, ou você não tem moral. Agora, assim, a molecada, principalmente os mais jovens, fica assim... Ah, o meu artista, o cara que eu sigo, vai votar em quem? Meu, a gente não tem que pensar nesses caras. Esses caras já têm a vida deles. Se der algum problema... A grande maioria nem aqui mora. É, se der algum problema, os caras têm dinheiro, têm dó, têm conta fora do país, vão viver muito bem fora. E sempre estoura pra quem? Pra quem é a classe trabalhadora, a classe operária, que vai ter que bancar todo esse sistema corrupto. E agora a gente tem que pensar o seguinte, a gente vem desde a época do Fernando Henrique Cardoso, desde a época de... Numa viés de esquerda. É a nossa vez. 2002. É democrático, pô. Tem que aceitar. Não, 94. E sobre essa questão da coordenação dele, o Marcelo, o que eu penso, muita gente argumenta, e eu até entendo esse argumento, que pode ter sido uma perseguição política, não sei o quê, e blá, blá, blá. Calma. Mas tem o argumento, né? É o que as pessoas... Aí que tá, gente, que a gente debate... Não, contraponto. Já vou começar a entrar nessa seara, tá? Muita gente acredita que foi uma perseguição política, mas aí, sabe o que eu falo pra essas pessoas? Tá, vamos fingir que foi, tá? Que é o sítio lá, o apartamento... Foi o sítio e o apartamento do Guarujá. Mas vamos voltar um pouco mais pra trás, a gente teve mensalão, a gente teve... Petrolão. Correios. E vou falar mais. Todas as pessoas da cúpula do PT... Quem são essas pessoas? Genuíno. Todos os braços direito dele. Taniguchi. José Genuíno. Isso. Como chamou o outro lá ontem? José de Seu, Taniguchi. José de Seu. Esse cara é guerrilheiro. Você sabe quem é a Estela? Você sabe quem é a Estela? Sabe quem é a Estela? Estela é o nome de guerrilheira da Dilma Rousseff. Isso. Então, assim, ó. Você pega só esses três, que eram as mesmas do PT. Sim, sim, sim. Os caras que eu lula... Foram de São Paulo, né? Ele falou do Bolsonaro que o Bolsonaro é tosco, e ele não é tosco. Ele é muito pior. Nossa, eu lembro da campanha, quando ele perdeu lá pro FHC, era um bicho. Então. Então, assim, esses caras foram presos e condenados. E o que ele falou na época? Palocci. Eu não sabia de nada. O Palocci. Eu não sabia de nada, gente. Sabe uma coisa que eu fico inconformada? Então, você pode até achar que foi preso por perseguição política. Mas e todo o resto? Mas aí você vem o presidente da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, o pai dele, que disse o amigo do meu pai, né? O amigo do amigo do meu pai. O amigo do amigo do meu pai, que disse que dava a grana pra ele. Se não houve roubo, de onde que a gente recuperou 16 bilhões? De onde? E outra coisa que eu penso... E a mala do Geddel? Nossa, 51 milhões. A cueca do... Outra coisa que eu penso, O brasileiro, ele sempre reclamou dos políticos fazendo os esquemão entre eles, né? Todas as manobras. Sempre. O brasileiro sempre reclamou. Pô, os caras só ficam entre eles e entre eles. Eu lembro o baluco. Porque ele não já senta chorar dele. Sempre foi um esquema entre eles. Aí como que o brasileiro vai me votar no cara que foi descondenado pelo maior esquema entre eles que já existiu? Tipo, é tão escrachado o esquema que foi feito que, assim, se o brasileiro reclamava tanto desses esquemas, votar nesse cara é não só concordar com os esquemas, como fortalecer os esquemas. E aí eu convido... Então, o brasileiro não vai mais ter o direito de reclamar desses esquemas. E sobre a condenação e descondenação, eu convido a pensar, galera, pensem... A gente tá certo, não? A gente tá fazendo uma linha de raciocínio. Sim. Eu convido as pessoas que acham que ele foi preso por perseguição política... Ok, você acredita nisso? Beleza, você acredita nisso. Volta e pega o que a gente acabou de falar. Todas as pessoas da cúpula do PT, o tesoureiro do PT, todo mundo foi em cana, gente. Mas que medo, todo mundo! Deixa eu só... Então, assim, ele não sabia de nada? Puta... E aí, se você usar a lógica, o raciocínio lógico, vocês vão chegar na resposta. Mesmo se for verdade que foi preso... Que não é verdade. Você tem todo o passado aí que vai contra, cara. E até pra tirar um pouco as pessoas que estão em cima do muro que falam que o Bolsonaro não gosta de mulher. Só pra comparar. Olha como a posição que o Bolsonaro coloca a mulher dele. Olha... Olha... Então, não, rapidinho. Mas olha a posição que ele coloca a mulher dele como primeira-dama, não sei o quê. Olha o que o Lula fez com a mulher dele. Assim que a mulher dele morreu, ele colocou todos os crimes na mulher dele. Não respeitou a mulher dele. Então, assim, olha a diferença do respeito à mulher. Senhores, pela ordem, nobre colegas. Ele proibiu, ele proibiu... A Janja. Não, ele proibiu a Marisa também de pronunciar. E o PT proibiu a Janja de falar. Senhores, pela ordem, eu agradeço a...